Opa pessoal, chegando aqui no leilão de bancos e financeiras em Curitiba Descobri aí duas saveiros surf nesse leilão Tem essa prata e tem aquela saveiros surf preta também Então aqui você escolhe até a cor da sua saveiros surf, hein? Bonitona, tá bonitona, essa prata aqui tá arrumadinha, pessoal O antigo proprietário, essa daqui tinha dor, né? Então, leilão de bancos e financeira acontece amanhã Vou fazer o vídeo detalhado dessas saveiros aqui Vou colocar no meu canal do Youtube com todas as informações Quem não me acompanha lá, entra lá que tem muita coisa legal Mais uma saveiros surf, essa daqui ó, é 2005, 2006, aquela saveiros surf Essa daqui, deixa eu dar uma olhada aqui, ela é 2005, 2005, hein pessoal? Olha aí, mesmo ano, só muda a cor, hein? Então, vai no meu canal do Youtube que vai ter os vídeos detalhadamente dela Com os valores, com tudo, beleza? Um abraço!